Neste momento de mudança, em que somos convidados a rever a maneira como pensamos e agimos, recebe a minha Carta da Cura. Nela encontrarás um conselho astral especial para ti e uma imagem de cura astral para te acompanhar na tua caminhada. Faz já a tua encomenda por apenas 7€ em www.anamacieira.com Esta promoção é válida até ao dia 21 de Abril. Amém